Opa! E gente, como é que cês tão? Tranquilos? Eu sou o Gileia e hoje eu tô aqui com mais um vídeo do canal E dessa vez, mano, eu tô pra te mostrar 10 estruturas do Minecraft Bedrock Que você não conhece e que você não sabe que pode ter aí no seu mundo Exatamente, mano, eu vou tá mostrando um addon aqui de estruturas que adiciona mais de 30 estruturas Mas nesse vídeo eu só vou mostrar 10 pra ver se vocês gostam Se vocês gostarem, eu posso trazer mais aí mostrando o resto, né? Mas vamos fazer o seguinte, eu vou botar uma meta de 5 mil likes e aí eu mostro o resto, beleza? Inclusive, eu posso mostrar os novos mobs e comidas que ele adiciona Porém, nesse vídeo eu vou mostrar só as 10 estruturas que eu mais achei interessante, véi E se você quer ver isso aqui, já deixa o like aí no vídeo pra fortalecer Se inscreve no canal e ativa o sininho Pra quem não sabe como ativa o sininho, você vai descer, clica no sininho depois de ter inscrito E clica no sininho cheio ali com as barrinhas inscrito todas Aí você vai ativar todas as notificações do canal e você pode sempre ser o primeiro a assistir o vídeo aqui Que eu sei que vocês gostam, né? E sem enrolação, bora lá pra essas 10 estruturas Número 1, Pirâmide da Selva Bom, gente, é o seguinte Essa aqui é uma das minhas favoritas Porque ele adiciona uma pirâmide aqui na selva Pra quem não sabe, existe um templo da selva que talvez a gente encontre por aqui Só que essa pirâmide, ela é muito maior Parece um templo do deserto E é muito interessante, cara Se a gente cair aqui, a gente vai começar a adentrar E isso aqui adiciona vários perigos Porque eu não sei como é que desce Aqui, ó, tem uma descidinha aqui E olha só o tanto de bicho que tem aqui, véi Tá cheio de creepers, cheio de esqueletos E tem muito bicho aqui Aqui tem aranha lá pra baixo Tem várias camadas, cara Isso aqui é muito top Tem aranha aqui Esqueleto Obviamente eu tô no criativo Adiciona spawner de esqueleto Caraca, isso aqui é muito da hora, mano Blocos de minério aqui pra vocês explorarem Olha só, véi Adicionou um livro de rebentação, tóxice, seda e chama E um monte de minérios E tem mais coisas pra cá É um labirinto isso aqui, na verdade, ó Adicionou outro baú aqui com umas paradas Mais umas esmeraldas Vem aqui Outro baú com vários discos e ouro Um spawner de zumbi Cara, esse templo aqui é recheado Outro spawner de zumbi Dá pra você fazer várias farms aqui E integrar todas Caramba, véi Adiciona até uma trap Acabei de descobrir isso aqui, ó, gente Se vocês acharem essa salinha, vocês quebrem Atrás da lanterna que vai encontrar aqui Mano, que da hora, véi Você vai encontrar vários baús Isso aqui é insano, cara Eu queria muito, muito, muito mesmo Jogar com isso aqui Talvez eu faça uma live jogando com esse addon aqui Ele é incrível E adiciona essa pirâmide muito da hora Mas isso é só o começo Porque tem mais nove estruturas incríveis Que eu vou mostrar pra vocês, beleza? Aqui tem outros spawner de esqueleto também Número 2 Pirâmide no deserto Bom, vocês sabem que aqui no deserto Já existe uma pirâmide normal Por esse addon adiciona uma pirâmide Um pouco diferente E toda customizada E muito, muito legal Olha só, cara Adiciona outro labirinto Tipo aquela... Meu Deus, véi As múmias, mano Tem um spawner de múmia aqui Vamos ver o que essa múmia dropa pra gente Caraca, galera Que da hora Ixi, aí a múmia não dropa nada, né? Ah, dropa carne podre Ela é tipo um zumbi Olha só, cara Um monte de celas Mais umas armaduras Uns minérios Sério Caraca, velho Outro spawner de múmia Lembrando que tá tudo escuro aqui dentro Eu tô com o efeito de visão noturna Pra ficar melhor pra vocês Cara Eu tô abismado Eu não tinha olhado Eu deixei pra olhar aqui com vocês em vídeo Eu só separei as estruturas pelo lado de fora Mas pelo lado de dentro Olha Caraca Ele não pega fogo no sol Que da hora, gente Na moral Lá tem outra pirâmide também, ó É bem fácil de encontrar essas estruturas, tá? É só você andar um pouquinho pelo seu mundo Que você encontra Independente do bioma Tem várias coisas diferentes pra cada bioma Beleza? Número 3 Casa na árvore da selva Olha Essa aqui Olha Essa aqui é muito interessante também Eu não olhei dentro Porém É na selva E ele adiciona Esta casa na árvore aqui Que você pode morar, né? Aqui, ó Tem uma fornalinha Outra fornalinha Os baús com alguns itens Como se fossem usados por alguém É muito interessante É muito bonitinho Porque Olha, cara Fica lindinho Dá até vontade de expandir E fazer uma vila aqui na selva E pelo que eu vi Ela geralmente é maior Do que as outras casas aqui, cara Na moral Que negócio insano Número 4 Estátua Bom, essa edição aqui é bem simplesinha Porém, são estátuas que deixam o seu jogo muito mais bonito Olha que interessante isso aqui É, são estátuas da selva, tá? Eu não sei se tem em outros biomas Eu acredito que sim Mas aqui eu separei duas da selva pra mostrar pra vocês Tem essa aqui que é tipo um guerreiro Segurando uma espada aqui Um cajado E tem essa outra aqui que é tipo um villager, sabe? Uma cabeça de villager Que é muito interessante também E você pode pegar e explorar aqui Ver se não tem nada embaixo Cara, cara Ah, velho Vocês vão ficar vendo Eu achando isso aqui muito legal Desculpa, gente Mas é muito legal Logo ali na frente tem outra estátua também Aí, ó Pelo jeito tem um bloco de ouro aqui Embaixo dela, velho Cara, que perfeito Que add-on incrível Número 5 Geyser Bom, pra quem não sabe o que é um geyser São aquelas coisas que ficam Tem alguns lugares do mundo Que fica soltando água bem quente pra cima Então Esse add-on aqui Ele adiciona também geysers aqui no Minecraft Isso aqui é bem legal Eu acho que Eu não sei se tem alguma coisa pra baixo aqui Acredito que não Mas mesmo assim É muito legal Porque, tipo Fica Dá uma acrescentada no mapa Olha que interessante Fica aqui o geyserzinho E tal Soltando bolinhas ali Como se estivesse jogando água Pra cima E isso aqui É muito legal Pra acrescentar aí No seu jogo Não é mesmo? E antes da gente ir pro próximo Já quero lembrar vocês De se inscrever no canal E deixar um like nesse vídeo Deixa um comentário aí Pra dizer o que você tá achando E qual é o seu favorito Até agora, hein? Número 6 Acampamento Outra coisa que você vai encontrar Muito Muito mesmo Espalhando pelo seu mundo aí Quando você estiver caminhando É acampamento Um acampamentozinho assim No meio da floresta Não vai ser difícil de encontrar E é muito legal Porque, tipo Tem uma caminha pra você aqui E é muito bonitinho É como se tivesse sido Abandonado aqui, sabe? Olha só Ele adiciona alguns itens também Que você pode vir aqui Pega as batatas Já bota pra queimar na fogueira aqui E já usa o acampamento Com seus amigos Isso aqui é muito legal Muito divertido E muito bonitinho, né? Cara Olha só os detalhes O quão bem feito É esse modzinho aqui Tem os carreirinhos Esse carreirinho Eu não sei se faz sentido Porque na vida real Geralmente não fica caminho, né? A pessoa não acampa Por 90 dias Número 7 Osso de água Esse aqui é outro Outra adição Bem simplesinho Que só influencia aí Na beleza do seu mundo Mas influencia na beleza do seu mundo E é muito legal Que é o poço de água Ele adiciona um caldeirão aqui Essa estrutura toda bonitinha aqui Você pode ver também Que tem aqui Essas folhas de maçã Olha que legal Isso aqui também é bem interessante Mas não é o foco, né? Eu vou mostrar as estruturas aqui Ele tem outro poço aqui também É muito interessante E muito bonitinho, né, véi? Número 8 Castelo Abandonado Esse aqui, gente É muito, muito lindo Olha só isso aqui Que negócio insano Sério Como eu queria que tivesse isso No Minecraft Vanilla Mas como a gente tem addons A gente pode colocar addons Então vamos colocar addons, né? Vamos dar uma entrada aqui no castelo Pra ver o que a gente encontra Beleza Aqui tem a porta E aqui eu acredito que seja O foco do castelo Tá, tem bastante loot aqui Eu tô ouvindo já um zumbi Esqueleto também Vamos ver o que tem lá pra cima Tá, aqui tem outro livro Olha que da hora, mano Tá, vamos ver o que tem aqui É pelo jeito É, eu ouvi o bicho Mas não vi Calma lá Uá, apareceu aqui do nada Olha aqui, gente É um esqueleto misturado com zumbi Ah, que loucura, cara Ele pode dropar tanto osso Quanto esqueleto Quanto o zumbi, né? A carne do zumbi Ele nasce com espada Com arco Cara, que mob variado E onde que tá nascendo? Deve ter um spawner aqui Deve ter um spawner aqui por perto Não é possível Ah, tá aqui, ó Caraca, isso aqui É muito legal, cara Dá pra você fazer várias farms Com esse addons aqui também, véi Nossa, véi Que mob da hora Número 9 Casa de floresta Imagina você tá andando assim Explorando a sua floresta E de repente Encontra uma casa Linda E maravilhosa Olha que casinha linda Bom, esse aqui é o nosso número 9, né? Ih, essa casinha aqui É muito bonitinha Ela adiciona aqui, ó Uma espadinha de ferro aqui Na parede Uma fornalhinha Um baúzinho com alguns itens Tem o segundo andar aqui Pra você dormir Tem uma caminha É muito bonitinho Tem até umas estantezinhas de livro aqui Pra você conseguir os recursos E isso aqui É muito legal Eu queria muito, tipo, tá andando por aí E de repente encontrar E com esse addons a gente pode Porque ele adiciona isso aqui pra gente E é muito lindinho, né, gente? Olha só, cara Ele adiciona... Cara, o tanto de coisa que esse addons adiciona É... É absurdo Mas eu queria muito mostrar isso pra vocês Mostrar todos Mas eu não sei mesmo se vocês vão gostar Então, por favor Se você gostar Metralhe o like aí Pra eu poder trazer o resto, véi Porque se você viu esses aqui E tá achando que acabou Não, tem muito mais E muito top igual Número 10 Casa de bruxa Esse aqui também é outra casinha Que você pode encontrar aí pelo seu mundo Muito bonitinha Também muito meiguinha Só que o que te aguarda Quando você entra nela Não é nada bonitinho E não é nada meiguinho Porque aqui tem um Spawner de monstros De bruxa Exatamente Isso aqui é bem perigoso, tá bom? Você... É, você entrar aqui E encontrar um spawner de bruxa Mas você pode fazer Uma farm de bruxa Que vira uma farm de redstone Uma farm... Enfim, farm de várias coisas E deixa eu pegar aqui Essa garrafa d'água Eu quero ver o que acontece Se eu pegar aqui Isso aqui Caraca Isso aqui é poção Dentro do caldeirão Que da hora O único jeito de você fazer isso Antes era fazendo E agora você pode encontrar Feito, né? Por que o veneno não me machuca Se eu cair dentro dele? Mas sério, gente Comenta aí embaixo Qual a sua estrutura favorita Que eu mostrei nesse vídeo Se você quiser baixar o addon Ele vai estar aí na descrição Eu infelizmente ainda não aprendi Como que instala No Pocket Edition, né? No celular Mas é só você pesquisar rapidinho No YouTube Que você acha vários tutoriais Então, sério Espero ter ajudado Eu espero que vocês tenham gostado Desses addons aqui Desses addons, não Desses addons, dessas estruturas Se você quer mais Deixa o like aí embaixo Me segue nas redes sociais Tá tudo aí embaixo Que eu sempre posto coisas interessantes E é isso aí Valeu, falou Até o próximo vídeo E tchau